O Ministério Público Itinerante atendeu a população de Varginha das 9 da manhã às 5 da tarde. O projeto começou dia 12 de maio em Teóflotone, no Vale do Mucuri, e percorrerá cerca de 40 cidades do estado até setembro. Até agora, a carreta já passou por 17 municípios com aproximadamente 15 mil atendimentos. Permanentemente os nossos atendimentos são voltados ao cidadão. Hoje contamos aqui em Varginha com a nossa coordenadoria estadual das promotorias de saúde, o nosso PROCON do Ministério Público para atendimento nas relações de consumo e principalmente o atendimento através da ouvidoria do Ministério Público, que é a que faz a triagem e o relacionamento institucional com a população. O projeto do Ministério Público Itinerante é uma forma de aproximar o promotor do povo. O projeto surgiu exatamente do trabalho da ouvidoria, na percepção da ouvidoria, de que a instituição estava distanciada da população e a população distanciada da instituição. Então essa é uma forma de reaproximação e mostrar para o cidadão que mais do que defender os seus interesses, nós estamos ao lado dele na rua para atendê-lo. Além de orientação jurídica em diversas áreas, o projeto também desenvolve palestras para crianças e adolescentes explicando o que é e como funciona o Ministério Público. Nós temos um grande objetivo que é de formação de cidadãos, de ter uma noção de cidadania e os jovens aqui recebidos recebem todo o material já produzido pelo Ministério Público em relação às nossas atribuições e ao esclarecimento dos direitos deles jovens que nós podemos defender. Obrigado. 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 Obrigado.